Eu tive um irmão, Silvio, um ano mais moço que eu, nós na infância brigávamos muito um com o outro, parecia gato e cachorro aquilo, era uma coisa terrível, todo dia meu pai chegava em casa, botava os dois para o quarto, minha mãe fazia o X9, não sei se vocês sabem aqui em São Paulo o que é X9, sabe o que é? Dedo duro, e dizia para o meu pai, brigaram hoje na rua, foi uma coisa horrível, o escândalo, a vizinhança toda veio, meu pai botava os dois para o quarto, tirava o cinto e pá, nos dois, no dia seguinte ainda com as marcas do cinto nas pernas, a gente brigava de novo, era outra surra, não adiantava, porém quando chegamos na fase adulta, eu e esse meu irmão, desenvolvemos um amor um pelo outro, que era uma coisa inexplicável, nossos tios olhavam para aquilo e diziam, mas como esses meninos ficaram assim na fase adulta, um agarrado com o outro, que não larga o outro, na infância brigavam o tempo todo e agora cresceram, um não larga do outro, até o dia que eu estava no quartel, já como fuzileiro naval, o meu irmão, para ficar mais perto de mim, veio da Paraíba, foi para a Volta Redonda, ficar na casa de um tio que eu tenho lá, e no quartel, em determinado dia, eu recebo uma notícia, seu irmão acabou de ser atropelado, está em estado grave, na casa de saúde, São José, lá em Volta Redonda, corri para lá, fiquei dez dias na porta daquele CTI, esperando o meu irmão sair dali, no décimo dia, eu não tinha apetite para nada, não queria comer, não queria nada, meus tios levavam para mim maçã, levavam biscoito, eu só ia em casa, tomava banho, trocava de roupa, voltava para o hospital, ficava de plantão na porta daquele CTI, orando para que o meu irmão saísse dali, no décimo dia, um médico chegou para mim e falou, você pode visitar o seu irmão, e eu entrei, quando eu entrei no CTI, meu irmão estava no último leito, com a mãozinha trêmula, ele levanta a mão para a minha direção, cheio de sonda pendurada na mão, acessos, e ele fala, Sérgio, me dá água pelo amor de Deus, e eu olhei para a enfermeira, falei, dá água para ele, e ela falou, não podemos dar água para ele, a ordem médica, ele está todo suturado por dentro, teve hemorragia digestiva, não pode beber líquido nenhum, foi a ordem do médico, e eu disse, mas ele vai morrer de sede, não podemos fazer nada, ela sentiu um pouquinho de dó do meu irmão, e me deu um chumaço de algodão, molhado com água gelada, e falou, só encosta nos lábios dele, para ele sentir algum frescor, mas ele não pode beber uma gota, desse líquido, e quando eu encostei aquela lã, aquele algodão, nos lábios brancos, anêmicos do meu irmão, parecia que ele queria engolir a minha mão, tal era a sede desesperadora, que ele sentia, e eu com o coração por dentro, despedaçado, arrebentado, porque estava vendo o meu irmão sofrer, e estava sofrendo junto, aparentando para ele, que estava tudo bem, mas por dentro, eu estava arrebentado, ao vê-lo naquela situação, e quando terminou a visita, eu saí para o lado de fora daquele CTI, eu caí de joelhos naquele corredor, esmurrava a parede, e dizia, Deus, não me interessa viver, se o meu irmão morrer, eu dizia, Deus, tira a minha vida, e deixa dele, e uma senhora passou e falou, esse ama o irmão mesmo, e era amor de fato, somente o amor, somente o amor, nenhum outro sentimento, faz com que uma pessoa que ama, prefira morrer, a ver a pessoa amada morrendo, só o amor tem esse sentimento, eu duvido que uma mãe, que chega no hospital, vendo um filho, moribundo, se o médico chegar para ela, e falar, se a senhora quiser, a senhora vai, e ele fica, quer trocar com ele, eu duvido que a mãe, vai querer ver o filho morrer, só o amor, tem esse sentimento forte, o casal que se ama também, de verdade, eles tem esse sentimento, um pelo outro, eles se amam, e um não gosta, de ver o outro sofrendo, o amor faz isso, agora, esses três tipos de amor, que eu falei aqui, eu falei do amor de mãe, falei do amor fraterno, e falei do amor, entre o homem e a mulher, esses três tipos de amor, eu consigo explicar, com três palavrinhas, aliás, com duas, porque uma delas é preposição, esperança, de, reciprocidade, a mãe ama o filho no berço, vendo a fragilidade, do seu filho, o quanto ele precisa dela, do seu cuidado, do seu proteção, mas o tempo vai passar, é aquela criança, que agora, está no berço frágil, indefesa, vai se tornar, um adulto robusto, e a mãe, que cuidou dele, vai envelhecer, com o passar dos anos, e ela vai se curvar, diante da fragilidade, da velhice, e vai ser a vez, do filho, que um dia, foi cuidado pela mãe, agora, cuidar da mãe, isso é lindo, e foi Deus quem fez, a mãe ama o filho, esperando ser amada, por ele, da mesma forma, o amigo, ama o outro amigo, esperando ser amado, por ele, da mesma forma, com a mesma intensidade, e o que dizer, do marido, e da mulher, a mulher, amou o marido, esperando ser amada, por ele, com a mesma intensidade, esperança, de reciprocidade, isso explica, os amores, que nós conhecemos, nessa vida, o amor de mãe, o amor fraterno, e o amor, entre o homem e a mulher, mas eu quero te falar, de um quarto tipo, de amor, que eu não consigo entender, o amor de um homem, que por onde ele passou, só fez o bem, para as pessoas, por onde ele passou, curou enfermos, fez paralíticos andarem, leprosos serem curados, cegos enxergarem, perdoando pecados, ressuscitando mortos, falando de amor, de esperança, de paz, de fé, a sua presença, aonde chegava, a paz chegava junto, o amor, chegava junto, o homem, que vem de uma mulher, prestes a ser, executada, havia sido apanhado, em flagrante adultério, e essa mulher, é levada para ele, e na hora, que ele vê, a fragilidade, daquela mulher, e a fúria, daquela turba, que queria matá-la, ele ama, aquela mulher, ele só sabia, fazer isso, amar, e ele começa a pensar, eu tenho que falar, algo que faça, com que essa turba, jogue essas pedras, e salve essa vida, e ao ter amado, aquela mulher, ele diz para aquela turba, aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra, e foram largando as suas pedras, um por um, e se retiraram, porque todos eles, reconheciam, que tinham pecado, e a vida da mulher, foi salva, por amor, era só isso, que ele fazia, o tempo inteiro, e agora, ele está numa cruz, vendo todas aquelas pessoas, por quem ele havia lutado, pessoas que ele havia curado, ou que tinham assistido, os seus milagres, pessoas que ele havia perdoado, gritando, apontando para ele, crucifica, mata ele, solta em barrabás, e mata em Jesus, e mesmo assim, mesmo assim, aquele homem sofrido, maltratado naquela cruz, cheio de dores, ele conseguiu amar aquela multidão, mesmo sem esperança de reciprocidade, mesmo sabendo, que não seria amado por ela, ele entrega a sua vida, por aquela multidão, e vai até o fim, sangra, até o fim, por amar, aquela multidão, eu consigo explicar, o amor de mãe, pela esperança da reciprocidade, eu consigo explicar, o amor entre amigos, consigo explicar, o amor entre homem e mulher, pela esperança da reciprocidade, mas o amor que Jesus teve por mim, o amor que ele teve pela sua vida, não tem explicação, era eu, e você, que estávamos naquela multidão, gritando, crucifica ele, mata ele, éramos nós, mesmo assim, ele entregou a vida dele, para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, eu só posso, declarar, o meu amor por ele, é como eu posso retribuir, ele já provou que nos ama, já fez tudo o que podia fazer, para provar que nos ama, entregou a própria vida, e morreu, então é nossa vez agora, de dizer, que aquele sacrifício por mim, por você, não foi em vão, que nós o amamos também, essa música que eu vou cantar agora, é uma declaração explícita, de amor para Jesus, talvez você conheça, talvez possa cantar junto comigo, mas se você não conhece a música, nada te impede, de declarar também, o seu amor por ele, fala comigo assim, Senhor Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo,